Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Autogames e quem está falando aqui é a Kelly. A gente vai me avisar mais um vídeo aqui para vocês. Galera, eu vou falar aqui na Free Fire Pro, a gente vai ganhar essa skin aqui, a gente vai ganhar essa skin, skin de arma aqui, 10 tickets de diamante, 15 tickets de arma e 10 tickets da incubadora. E essa coisa aqui que eu não sei. É da ProLag, né, que o FIFA deu. É, mas antes galera, antes de chegar uma partida, vou dar um continuo vídeo aqui. Agora eu voltei aqui, né, vou dar uma partida com meus amigos aqui. Como é? Tá legal, tá legal. Como é essa? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Comecei, mamãe. Parar com vocês todos Olha o nada A gente pode fazer um bote É um bote É um bote Ah, eu não quero estar vendo aqui. Nossa. É, eu vou ligar uma parte de arrancada aqui com squad aleatório. Opa, olha aqui. Vamos lá. Tchau. Você vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou te fazer. Vamos lá. 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 Vamos lá.